Aie, 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 aie Aie, aie, aie Aie, 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 aie Aie, 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 aie No importa la vida, que ya está perdida E depois de tudo, o que é isso, amigo? Cantares, cantando a pena, a pena se olvida. Não há pessoas no mundo que passam, mas falha, diga que é isso. Mas falha, diga que é isso. Que sinto, ai como Deus manda, eu estou metido em laquisição. Que sinto, ai como Deus manda, eu estou metido em laquisição. Música Que sinto, ai como Deus manda, eu estou metido em laquição. Que sinto, ai como Deus manda, eu estou metido em laquição. Música Eu sei de um caos, a mim não já não, por onde se vai, se adiu. Que sinto, ai como Deus manda, eu estou metido em laquição. Música 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 Música